Muito bem, hoje é dia 6 de maio de 2020 e agora são 8 horas e 22 minutos aqui nos altos da Serra de São Francisco, em Votorantim, São Paulo, Brasil. Uma linda manhã, céu azul com algumas nuvens. E eu sou o pastor Adriano, Adriano Jequié Votorantim, Adriano Pereira, Adriano Oliveira, Adriano Bacapa Mato, Adriano Cacolespo e vou ler o Salmo 127 na Bíblia, na linguagem de hoje. Um lar abençoado por Deus, canção de peregrinos, de Salomão. Esse é um Salmo de Salomão. Se o Senhor Deus não edificar a casa... Um... Amém. Amém.